A Revolução Francesa, nós já sabemos, ela é herdeira da Revolução Protestante. Os mesmos princípios filosóficos e religiosos da Revolução Protestante foram a Revolução Protestante que se deu no campo eclesiástico, foi uma revolta de Lutero contra o papado, contra a religião tal como ela tinha modelado o mundo. Ele aboliu as ordens religiosas que tanto tinham feito para a civilização do mundo. Quando ele aboliu os sacramentos, evidentemente combateu a devoção à Nossa Senhora, coluna central e importantíssima de toda a vida religiosa, de um verdadeiro religioso, isto é, de um católico, era a filosofia de Lutero, era a filosofia do igualitarismo. Quer dizer, não precisamos de papa, não precisamos de direção feita, ela, através de Roma, com os cardeais, os bispos, os dicastérios, resolvendo questões muito complexas de apostolado e de organização interna da Santa Igreja. Ele negou isto tudo, dizendo que o Espírito, o que Espírito é esse? Nós pensamos no Divino Espírito Santo, mas o Espírito dirige diretamente cada pessoa. cada pessoa recebe uma inspiração, a pessoa, se ela ama a Deus, ela ama no recôndito do seu coração, ela ama a Deus com uma sinceridade toda própria, toda pessoal. Ela não precisa de um franciscano para orientá-lo, não precisa de um dominicano. Por quê? São os dominicanos e franciscanos fizeram regras séculos atrás. Eles não conheciam nem o avião, nem o ônibus, nem a internet, que trazem novas necessidades para cada um de nós, e é segundo essa necessidade que nós amamos a Deus. Logo, franciscanos e dominicanos e jesuítas estão para trás, podem ser abolidos. Mas, naturalmente, franciscanos e dominicanos, no tempo de Lutero, já existiam. E tinham feito muitos... Existiam, sobretudo, os beneditinos, que foram os verdadeiros formadores da França. Mas essa ideia de revolta de Lutero, que eu digo abreviadamente, os senhores já conhecem bem, essa ideia de revolta de Lutero foi se infiltrando na sociedade e atingiu o campo civil. Na Revolução e Contra-Revolução, no livro do Sr. Dr. Plínio, lá está a revolta de Lutero contra o Papa. Teve um simile, quer dizer, similar, teve uma cópia na revolta da plebe contra os reis. Nós estamos falando na França, em particular, contra o rei, então, reinante, Luís XVI. Mas, que não era uma revolução apenas contra ele, era uma revolução contra a monarquia, contra o regime monárquico. No protestantismo, cada um recebendo essa inspiração direta de Deus, é sacerdote de si mesmo, eles têm lá uns pastores que pregam, que ensinam, mas não são sacerdotes, eles não são escolhidos por vocação divina, segundo a teoria protestante. E cada um de nós, homens ou mulheres, são livres de receber essa inspiração e, assim, poder tomar as suas decisões em matéria religiosa. Só mesmo no que diz respeito à confissão que eles aboliram, dizendo que era um instrumento odioso de dominação dos padres, dominação em relação aos fiéis, num canto escuro da igreja, lá eles põem o confessionário e fazem uma verdadeira inquisição, perguntando tudo o que se passa na pobre alma, que tremendo de medo de ir para o inferno, confessa o que é verdade e o que não é verdade. A confissão era, dizia Lutero, um nítido instrumento de opressão para controlar o mundo católico, para controlar o mundo inteiro, porque antes de Lutero só tinha, graças a Deus, no Ocidente, a religião católica. Pois bem, sem confissão, o homem peca, o homem peca continuamente, isso está na Escritura, peca sete vezes ao dia. Como é que ele sabe que está perdoado? Ah, no meu coração eu pedi perdão a Deus. Eu não sei se Deus me perdoou. Eu não sei se... Eu vou repetir esse pecado? Como evitar esse pecado? Então, o estudo do sacerdote, as casuísticas que eles enfrentam, para resolver essas questões de consciência, são imensas. Que espécie de religião é essa, o protestantismo, que aboliu o Luís, sendo cada um dono de si mesmo? Eu conto um fato, eu estava numa igreja de Roma, na igreja dos Doze Apóstolos, onde estão os corpos de dois apóstolos, São Felipe e São Tiago Menor, a igreja do centro de Roma, uma basílica constantiniana, mas em certas horas do dia, eu ia rezar porque era vazio, silencioso. E, por causa do frio, ela tem essas duas portas basculantes. A gente empurra, não é fechada a chave, a gente empurra, abre a primeira. Tem um espaço, abre a segunda. São duas para proteger do frio de fora. Naquele silêncio interno da basílica, eu vejo, de repente, um movimento nervoso, um barulho velho, a basílica, quando se abre a porta, ela geme, treme, e faz o que é muito pitonês, também dando a ideia da tradição da igreja, um barulho nervoso, é uma moça que entra. A igreja estava vazia. Um confessionário, nesse confessionário, uma luzinha vermelha acesa, significando que lá estava o sacerdote. Essa moça vai, ajoelha, reza primeiro para o altar, olhar, olha, vê-se que ela estava muito excitada, que algo a perturbava. Finalmente, ela devia saber que naquela hora tinha um sacerdote. Ela vai ao confessionário, antigo confessionário, quando ela ajoelha, também as madeiras tremem e balançam. Tudo isso muito pitoresco. E lá se fez silêncio, então. Eu continuei rezando e me esqueci desse fato de que tinha uma moça se confessando. Quando, alguns minutos depois, novo barulho de maneira que range, ela estava se levantando do confessionário, após uma confissão de joelhos, e eu olho para ela, porque era o único ruído que tinha a igreja, inteiramente calma, tranquila. Tinha voltado a ela uma paz que ela não conseguiria, a não ser no círculo sobrenatural formado pela Santa Igreja e que abraça cada fiel nos momentos de necessidade. E eu pensei, aí está a negação da máfia, da mentira de Lutero, dizendo que é um canto escuro de opressão. Era um canto escuro. O doutor Pino dizia, é uma das maravilhas da igreja, porque o que é o confessionário? É o esgoto da igreja. É o que é ali pior. E não tem limite. Se matou, não matou, se roubou, tudo ali sai. E o sentido do sacramento está ao lado. Mas não há conflito. Não há conflito, porque é o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que edifica com o Santíssimo Sacramento. É desses milagres que nós tendemos a não reparar dentro da Santa Igreja e que só a igreja tem. Bem, Lutero quis acabar com isso. E na religião dele, naqueles que infelizmente adotam essa religião, ele acabou. A França era a expressão da igreja na sociedade civil. A França, no tempo da Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa arrebentou em 1689, era um edifício venerável, construído pela Santa Igreja sozinha durante 1.500 anos. Isto há 230 anos atrás. Já tinham 1.500, 50 gerações construíram o Reino de França. Quantos santos incontáveis. Quantas ordens religiosas ensinando, amparando. Aquelas que se dedicavam à pobreza, inúmeras, construindo hospitais que hoje, cinco séculos depois, são hospitais de luxo, considerados pela beleza que tem, como o hospital de Bulma. Bulma é uma cidade na Borgonha. Os senhores ou estiveram lá, ou viram fotografia, até o telhado. Fora são de telhas coloridas, formando desenhos muito bonitos, para psicologicamente aliviar aqueles que sofrem, porque todo hospital evidentemente não pode deixar de ser uma certa expressão de tristeza, mesmo de medo, porque ali se tratam as doenças e quantos morrem ali. Eu não vou dizer que não tem tempo de descrever o hospital de Bulma, a beleza que ele é, a comida que ele dava. Aliás, os beneditinos, por exemplo, construindo a França, eles trataram da culinária, daí ser a culinária francesa famosa nos dias de hoje. Eles educaram, eles foram os fundadores da cortesia. Os bárbaros não conheciam a cortesia, eu vou dar um, eu recebo de mal nenhum, porque a cortesia faz parte da caridade. Ser gentil com o outro, ser atencioso com o outro, mesmo um outro que nós encontramos pela primeira vez, ou poucas vezes, isso é um grave dever da caridade. E a França, ela se tornou uma excelência em matéria de fórmulas, de delicadeza, de atenção em relação ao outro. Eu vou contar o fato que o Dr. Plinio contou várias vezes, mas talvez o senhor já aconteça, por isso que eu passo rapidamente, um jovem estudante com sua esposa, eles tinham se casado recentemente, se casava muito cedo naquele tempo, eles teriam 17, 18 anos. Eles se casaram na cidade de Tours, onde teve o famoso São Martinho de Tours, que até hoje exerce uma influência enorme em toda a sociedade europeia, não só francesa. Eles vieram de Tours para visitar Versalhes. Isso era o tempo pouco antes da Revolução Francesa, Luís XVI já era o rei. A sua esposa estava grávida, esperando o primeiro bebê. E foram num dia de verão, porque ela não devia se expor ao frio, são temperaturas abaixo de zero, diariamente. Foram no mês de junho, julho, agora é verão lá, passear no pátio, ver Versalhes, admirar Versalhes. Nenhum nobre italiano, nenhum nobre alemão, nenhum nobre inglês se considerava inteiramente nobre se ele não tivesse visitado Versalhes. A grandeza de Versalhes, o bom gosto de Versalhes, a sociedade que havia, que se formava em Versalhes, as conversas, a conversa, as regras de conversa para escolher temas elevados e tratá-los com distinção. Uma conversa de todo mundo, nós sabemos, de vez em quando, se torna brusca. Não eram conversas em que um tinha que concordar com o outro. Não, não, não. Eles traziam assuntos novos, mas discutiam com grandeza, discutiam com serenidade. Uma visita de Versalhes é obrigatória. Voltemos ao estudante com a sua jovem esposa grávida. Todos os bancos do Jardim de Versalhes que estão lá ainda estavam ocupados. Em certo um, lá longe, eles viram, disse, olha, tem uma senhora sentada ali, vamos lá. Tem um lugar ao lado dela. E chegaram, pedindo licença, pode sentar? Ah, pode, disse a senhora que estava lá. Mas esta senhora que já estava lá, disse, mas esta moça não está agasalhada suficientemente. Os pés dela têm que estar fritos. Fez um sinal, chamou uma das serventes do Palácio de Versalhes e mandou buscar a almofada e cobertor. Nisso, disse, mas quem é esta senhora que pode mandar numa das serventes do Palácio de Versalhes? Era a própria rainha que estava aí. Era a rainha Maria Antonieta, que, cumprindo com o seu dever de caridade, então, ela socorria aquela pobre. Isto era habitual. Há um livro de um grande escritor, Lenot, Lenot, somente sobre esses fatos que se deram na velha França. A velha França era a França do velho regime, do ancião regime, regime que foi destruído pela Revolução Francesa. Ora, a Revolução, a Revolução Protestante, não podia suportar isso. A França, não só a França, não, esse é um objetivo universal da Igreja Católica. Qual é esse objetivo? Que era francês e que era universal. A sociedade civil, quer dizer, as famílias, as casas, o trabalho, o exército, a universidade tem que ser modelado segundo um seminário do céu. Eles nos preparam para, tendo vivido na terra, conquistarmos o céu. ou sermos levados para o céu nessa imensa sociedade de almas, no centro da qual está a própria Santíssima Trindade, a seu lado, Maria Santíssima. É preciso uma formação para isso. E é uma formação católica. E a França, 1.500 anos, criando catedrais, estilos arquitetônicos diversos. Cultura, a música, a pintura francesa, mas, sobretudo, o trato social, a França, ela que afinava a alma, dava sensibilidade católica à alma, porque é um ponto importante, doutor Plinio, quer dizer, não basta a igreja. O senhor disse, nós vamos à igreja domingo, saímos de lá, já na calçada, fora da igreja, o que nós encontramos? Pura revolução, vestimentas inconvenientes, assuntos banais ou condenados, movimentação de motorizadas e motos, tudo nos chama para negar aquilo que nós recebemos da igreja. Tem que ter essa continuidade entre a vida dentro da igreja, nos meios eclesiásticos e a vida na sociedade civil. A revolução não poderia suportar isso. Tendo destruído isso através do protestantismo, tinha que destruir isso na sociedade civil. E o protestantismo que fez foi, aos poucos, infiltrando a sociedade francesa, com muita inteligência, diabolicamente inteligente, foi modificando os espíritos. Que argumentos? Argumentos que nós conhecemos. Oh, a igreja exagera. Isso aqui está exagerado. Eu me sinto sufocado na igreja, sufocado na igreja. 1.500 anos de catolicismo é demais. Vamos ver. Essas ordens religiosas, elas estão cansadas e escolheram sacerdotes para fazer isso. Um deles é muito importante, foi Fenelon. Fenelon era arcebispo de Cambrai. Cambrai é uma cidade no norte da França, muito inteligente. Ele fundou uma doutrina já luterana, mas não dizia que era luterana. Era propriamente doutrina, segundo eles, estritamente católica, chamada quietismo, ficar quieto. Quietismo. Deus fala no íntimo das almas. Deus vem a cada um. Eu não devo combater, porque o mal é tão antinatural que pouco a pouco ele desaparece. então ele foi tirando a militância da igreja. Eu não preciso combater o mal, Deus fala a verdade no íntimo do meu coração, toda a doutrina da igreja, para que eu vou estudar? Para que eu vou entrar nas casuísticas de consciência quando eu recebo inspiração diretamente de Deus? Ao lado disso havia o não o calvinismo, o calvinismo não, mas como foi a doutrina muito combatida por São Luís Grion de Montfort, o jansenismo, o jansenismo, implicando com Nossa Senhora, diminuindo o valor de Nossa Senhora e tudo isso significava uma perda de um elã, de uma força vital que preparava as almas para receber as novas doutrinas que, depois do quietismo ou ao mesmo tempo, se chamava iluminismo. Luz é o Espírito Santo, é a luz que ilumina e ilumina a cada um. Todas essas falsidades que, como nós vemos hoje em dia no progressismo, nós vemos muito isso atualmente, que é uma forma primeiro deixa no escuro a doutrina católica, não fala da doutrina católica, não fala muito, não fala em confissão, não fala em rosário, você quer rezar o rosário? Olha, eu não rezo, tem formas mais elevadas, isso tudo os senhores conhecem, é o eterno método da revolução, o quietismo e o iluminismo foi assim. Ah, mas com detalhe, Lutero dizia que Deus inspirava diretamente o povo, por isso não precisa de sacerdote, não precisa de papa, não precisa de bispo. A revolução francesa dizia a mesma coisa, é o povo que recebe a iluminação de Deus, é o povo que não é o rei. Ora, todos os reinos eram baseados na fundação divina que tiveram. por que o Sacro Império Romano Alemão se chamava Sacro? Por que Carlos Magno foi então instituído imperador por um papa? É porque esta junção entre o governo eclesiástico e o governo civil, a união da igreja e do Estado é absolutamente necessária. bem, a revolução francesa foi desligando e estudou. Tanto que todas as repúblicas, a igreja, ou em quase, quase todas, em 99 anos, a igreja é separada do Estado. O Estado se enfraquece com isso, não enfrenta bem os ataques que sofrem, vejamos, no Brasil, nós estamos em contínuo ataque das nossas instituições mais antigas e mais veneráveis como a propriedade privada, eles perdiam força com essa separação. E isto foi penetrando. Era o povo que devia ser ouvido. O pequeno povo de Deus, eles diziam assim, não é o clero, não é a nobreza. O sacro império, isto, os reis eram coroados. O rei de França, a coroação dele nem se fala, os senhores sabem que ele era coroado na cidade de Rens e que na Lorena e Rens, depois da coroação, era uma semana de cerimônias, ele recebia as ordens menores, o rei de França era diácono. Ele chegava quase a receber a ordenação sacerdotal, não podia. ou a ordenação, a sagração episcopal, não podia. Não conta, ele era rei, ele governava a sociedade civil. Mas, no final da consagração, da sagração do rei, o que acontecia? Ele puramente fazia milagres, porque o senhor desconhece, tocando aqueles cancerosos, havia um câncer de garganta naquela época, e de todo o sistema visual, nariz, ouvidos, eles chamavam escrófulas, escrófulas. E, tendo confessado, comungado, recebido essas ordens que ele tinha que receber em estado de graça, saindo da catedral, da catedral de Rens, ele tocava os doentes, dizendo, o rei de Toca e que Deus te cure, e quase todos eram curados. Não todos, porque dependiam também das disposições individuais. Mas eram pobres que vinham da França, evidentemente, de toda parte, com a dificuldade de transporte, como existia. Mas vinham da Bélgica, vinham da Alemanha, da Inglaterra. Eram filas enormes. Muitas vezes, o mau odor que exalava daquelas escrófulas, algumas abertas, algumas com micróbios, quer dizer, não micróbios, não, bichos à vista. A nobreza não suportava ficar em torno deles, o rei ficava até o fim. E, ouvindo os cantos e o júbilo daqueles que eram curados, ou na hora, ou seriam curados os dias de... O que era isso? era a chancela de Deus dizendo, eu quero este homem como chefe de Estado. Ele é o rei. Que é a prova maior do que isto, do que este milagre que se realizava na França, para mostrar a união da Igreja e do Estado. quando Francisco I, rei de França, muito renascentista, ele já negava a Idade Média. Ele foi rei em 1500, subiu em 1510, resolveu fazer guerra contra o Império, fez guerra contra os espanhóis, porque os Habsburgos estavam em Espanha e Áustria e no Império. Foi para o norte da Itália e perdeu a batalha de Pavia e foi feito prisioneiro. O rei de França foi feito prisioneiro, tratado com todas as honras, conservando a sua dignidade, um palácio próprio, etc. estando ali o rei cristianíssimo preso, o Papa saiu de Roma para visitá-lo. Se compreendia. E quando o Papa chega, o rei vai recebê-lo na sua carruagem e põe o Papa na carruagem real que ele ou os espanhóis tinham dado a ele ou ele tinha mandado voltar da França, vir da França, isso eu não sei bem. O rei na sua prisão sozinho praticando a religião mais seriamente o rei em estado de graça tinha o poder de fazer o mesmo milagre quer dizer curar os escrofulosos. Pois bem, no grande desfile que fizeram em Milão o rei prisioneiro o Papa sentado hieraticamente ao lado do rei não fazia milagre nenhum. mas o rei fazia e curava ele tinha aquele dom. Veja aqui que beleza essa alteridade que existe na Santa Igreja o rei fazia um milagre em nome de Deus mas o vigário de Deus é o Papa e não se compreende que esse privilégio dado ao rei ao Papa eram dados outros privilégios muito superiores o rei o rei estava submisso ao Papa mas o Papa não tinha aquele dom de fazer o milagre. Tudo isso mostrava então a união da Igreja e do Estado na França. a Revolução não podia suportar isto. Bem foi constituído já que o povo que recebia a verdade de Deus foi constituído nos Estados Gerais Estados Gerais era uma grande Assembleia uma Assembleia da qual participava clero nobreza e povo depois foi transformado em Assembleia Legislativa o povo ia legislar como os nossos deputados aqui o povo ia legislar ele é que sabe aquela nobreza que durante 1500 anos tinha acompanhado a França tinha edificado a França que tinha dado santos à França a maior parte dos santos canonizados são nobres isso está no livro da nobreza de Dr. Plínio a estatística obtida no Vaticano foi a nobreza que teve mais generosidade de se dar inteiramente a santidade com imensos sacrifícios não só mártires mas imensos sacrifícios feitos para a edificação do reino de França não esses tinham que ser alijados agora era o povo qual era o povo era aquele povo que foi destruir a Bastilha a prisão da Bastilha falsamente acusada de estar cheia de prisioneiros do rei e que no dia 14 de julho muitos homens vestidos de mulheres foram atacar a Bastilha destruíram a Bastilha não encontraram prisioneiros políticos nenhum eu já me esqueci mas tinham dois falsários tinham um filho pródigo o filho pródigo é aquele que gasta a fortuna do pai então o pai pediu ao rei põe ele na cadeia que ele está acabando com a minha fortuna estava lá ele preso e um louco parece que eram cinco e não tinham mais dor com isso porque o tirano fez 16 tinha prisioneiros políticos tirano o que o rei fez devia ter feito muito mais contra os revolucionários mas não fez em seguida isso foi em julho quando foi em outubro essa mesma canária com prostitutas foi a Versalhes onde estava o rei e a rainha e alancaram de Versalhes a família real Versalhes está a 16 quilômetros 26 quilômetros de Paris e levaram para o palácio das Tulherias um palácio que estava praticamente abandonado praticamente abandonado a família real foi levada dentro de uma carruagem as pessoas xingavam a ele jogavam imundices contra a rainha chegaram a jogar excrementos humanos contra ela imagine Maria Antoineta na sua grande compostura na elegância na educação que ela tinha recebeu Maria Antoineta excrementos humanos já em 89 com meses de revolução francês mas esse é o povo que ouvia de Deus que recebia de Deus os impulsos para mudar o governo da França e assim foi eles negavam a autoridade como é que eles negavam como foi feita essa infiltração dos trabalhos segundo a doutrina mais bem feitos de opinião pública eles tinham o que chamavam o o ateliê das 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 mentiras o o ateliê das calunas o ateliê é opina era gente especializada a inventar histórias falsas sobre a nobreza são corruptos eles consomem o dinheiro do povo a nobreza não trabalha vive em festas e orgias havia casos assim por que que havia casos assim porque com o quietismo com o iluminismo a religião tinha perdido o mundo interno havia casos casos assim mas este ódio foi aumentando de tal modo que a assembleia legislativa e depois em 1793 se transformou na convenção aí a convenção dirigida por Danton dirigida por Robespierre verdadeiros demônios mataram criaram uma guilhotina e a guilhotina funcionava dia e noite dia e noite dia e noite entre abril de 1793 e julho de 1794 12 mil pessoas foram guilhotina na França 12 mil das quais 7 mil eram operários e camponeses o que fizeram não eram nobres não eram nobres que mal eles tinham feito eram católicos eles eram fiéis a seu reino eles não compreendiam depois de 50 gerações de obediência a reis que trabalharam junto a santa igreja sob a direção da santa igreja eles não podiam ser não podiam compreender o serviço de outro senhor então perguntavam a ele e o seu rei ao meu rei é venerável guilhotina e o seu rei o seu juramento de verdade é válido e respondiam inocentemente guilhotina e assim foram guilhotinados 12 mil entre abril de 93 e julho de 94 7 mil deles eram camponeses os outros eram e da nobreza bem menos é verdade a nobreza tinha feito mal tinha fugido tinha saído da França aliás até mesmo apoiado pelo rei o rei teve o combate porque ele morreu em razão do ódio revolucionário contra aquilo que ele representava e aquilo que ele representava fruto da ação da santa da santa igreja no reino de canção bem a irmã do rei o estimado senhor Renato Vasconcelos escreve muito sobre ela madame Elizabeth uma santa a morte dela de uma beleza eu não vou não vou repetir aqui deveria de uma beleza extraordinária mostrando a alma santa que ela tinha esta irmã do rei uma outra irmã já está declarada bem-aventurada Santa Clotilde mas ela era casada com um italiano e não não estava já tinha como rainha ela foi para o país de seu marido essa virtude existia nessa corte que segundo os detratores era uma corte de corrupção a importância da revolução francesa reside muito no elo de união existente entre a revolução francesa e o comunismo a última fase da revolução francesa é chamada em particular pelo grande escritor francês Pierre Garçot a fase comunista da revolução francesa isso se vê sobretudo em Lyon Lyon a cidade de Lyon é a segunda cidade da França até hoje já era até hoje católica Lyon era profundamente católica e foi nomeado para governar Lyon um demônio chamado Fouché José Fouché e José Fouché saído do seminário ele era seminarista foi perdido no seminário pelas doutrinas do quietismo de Fenelon pelo chansenismo que atacava em particular a revolução a Nossa Senhora Fouché organizava as matanças em Lyon e ele escreveu uma espécie de constituição para Lyon essa constituição é tão comunista que ela antecede e ela ultrapassa em maldade o manifesto de Marx e de Engels de 1848 era um ódio puro a toda desigualdade ele proibiu a igreja católica queimava as igrejas cobrou os padres a se casarem cada padre casado não podia esperar nove meses para ter o primeiro filho tinha que adotar um filho imediatamente dentro de um mês ele ele tinha que 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 se apai ele proibiu não ficou todas as fortunas todos os homens tinham que ter o mesmo salário e esse salário que ele determinou custava metade do salário existente em 1789 no momento em que eles começam a a revolução francesa com a invasão da Bastilha e retirando a família real adversários e levando para as Tulierias esse salário era a metade os ricos além de perderem as suas as suas propriedades propriedades digamos casas e palácios tinham que fazer doações doaram o que eles tinham cavalos carruagens vestidos joias era um empobrecimento total e isto quem não obedecia era guilhotinado naquele mesmo período que eu falei de 1793 de abril a julho de 94 em que na França 12 mil foram guilhotinados e em mil foram 4 mil mas a guilhotina era lenta ela não trabalhava no ritmo necessário para exterminar os não revolucionários eu não estou dizendo contra revolucionários estou dizendo os não revolucionários porque mesmo os revolucionários um grande número de revolucionários foi morto morto como? se a guilhotina era lenta fuzilando então são famosos os fuzilamentos diriam em massa eles chamavam de fornadas hoje tem uma nova fornada então 70 pessoas 50 pessoas eram postos em frente a batalhões de fuzilamento e mortos mas muitos deles diziam eu ajudei a revolução ah dizia Foucher mas você não foi suficientemente radical você teria a nós revolução por interesse a sua mentalidade eu vejo no fundo da sua cabeça a monarquia para você para lavar a sua cabeça dessa imundice monárquica só mesmo sangue então guilhotina e fuzilamentos guilhotinas e fuzilamentos sem parar nos restaurantes quando as famílias aí as famílias que tinham liberdade pegavam o menu para ler qual era a comida do dia tinha o nome dos que iam ser guilhotinados naquele dia era parte do menu e alguns deles eram assinalados com sangue mas sangue sangue humano da guilhotina anterior veja a loucura que se dá numa sociedade quando ela nega os princípios católicos nós estamos vendo isto em países muito próximos de nós acabou-se o dogma acabou-se a lei o que é pecado já é digno de parados ostentatórias do pecado e da abominação o homem Deus enlouquece o homem assim e era toda sociedade infelizmente infelizmente isto fuxê que fazia essas mortandades que fazia essas mortandades em Lyon ele tinha sido eleito pela cidade de Nantes cidade contra-revolucionária vizinha a Vandeia talvez seja a Vandeia onde foi fuzilado o grande vandeano Charrette Charrette de la Contrie um grande herói foi fuzilado sentado que já estava atendido bom Nantes elegeu fuxê para defender a propriedade privada e dois anos depois ele elegeu para a Assembleia Legislativa para a Convenção para a Convenção em 1693 um ano depois ele já arrasava com a com a propriedade privada e estabelecendo pelo menos em Lyon porque Lyon porque Lyon era muito católico um regime que nunca existiu na Rússia a Rússia não chegou a adotar um sistema tão feroz a Rússia estaliniana tão feroz como a de Foucher quando volta ao poder o povo cansado de sangue e de barbárie chama de volta ao poder sobe o rei Luís XVIII irmão de Luís XVI o rei Luís XVII era o filho de Luís XVI e tinha sido eliminado quer dizer alguma coisa? o pessoal que entrou aqui chamando aqui de cruzados de Nossa Senhora cruzados? o pessoal online disse que isso aqui são os cruzados de Nossa Senhora agradeço por favor temos que ser temos que ser mas então o sobe o rei Luís XVIII Bourbon irmão de Luís XVI meu Deus da mesma família quem é que ele nomeia ministro da segurança? Fouché como é possível que Fouché tenha sido ministro do rei Luís XVIII ele votou Fouché Fouché votou a morte do rei porque o rei foi glitonado em um simulacro de votação dos revolucionários então Fouché de revolucionário assassino passou a ministro do rei Luís XVIII o rei que trazia de volta a restauração ao governo de França não foi aí Fouché depois foi servir Napoleão Napoleão contrário usurpador se fez imperador contrário ao governo orgânico representado pelos Bourbon e assim no Chateaubriand um ator perdão autor que tem coisas admiráveis ele escreveu razoavelmente sobre a revolução francesa também completamente desorientado ora servia um ora servia outro porque ficou ainda da guilhotina e do sangue aquele horror e aquele medo que um dia se pudermos conversar eu mostrarei como esse medo persiste até hoje em 2023 o Stefan Zweig que escreveu um belo livro de São Maria Tonietta morreu no Brasil ele habitou aqui no Brasil ele diz a revolução francesa foi uma uma empresa de sangue e de extermínio tão contada tão 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 louvada por toda parte eu nasci numa cidade em Mato Grosso Campo Grande a rua principal é rua 14 de julho e eu menininho bobo tinha 14 de julho como uma veneração com os jesuítas eu fui estudar no Rio de Janeiro com os jesuítas eu me lembro do professor dizendo a revolução francesa nada de mais justo o rei vivia em Versalhe dando festas e esbanjando e o povo tendo que trabalhar para sustentar eu acreditei eu acreditei quer dizer o ateliê das calúnias quer dizer as oficinas das calúnias ainda subsistem até os dias de hoje até os dias de hoje e em seguida a revolução se propagou para o mundo todo o mundo penetrou na igreja penetrou na igreja quando doutor Plínio escreveu a sua mensagem ao presidente Mitterrand na França 1981 presidente Mitterrand seguidor da revolução francesa louva as conquistas da revolução francesa eu tenho que até explicar porque é que o Papa João Paulo II tinha elogiado o lema da revolução francesa liberdade fraternidade e igualdade o pior delas é igualdade sendo que os revolucionários combinavam entre si liberdade entre nós significa extermínio da nobreza quando você falar em liberdade saiba o que está por trás era um 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 símbolo uma uma senha e assim ainda é até hoje no lido da nobreza mostra como as perseguições contra a nobreza ainda continuam não mais com a bilhotina sobretudo financeiramente com impostos altíssimos de tal modo que eles percam o o modo o modo em que vivem Stefan Zweig era uma empresa de sangue e de extermínio o senhor Renato Asconcelio descreveu magnificamente a morte de madame Clotilde tem a morte da princesa de Lambal como eles matavam as mulheres e que um ódio eles tinham das mulheres mais finas e mais verduras os sacerdotes e as freiras nessa cidade conservadora de Nantes eles promoviam os casamentos místicos imagina os revolucionários criando esse nome os casamentos místicos pegavam uma freira a despiam inteiramente inteiramente despida pegavam um padre inteiramente despido amarravam um colados corpo e jogavam água convidando ao pecado de maneira abominável para lançá-los no inferno como o pessoal de lá quer fazer perguntas também bom então aqui está este este aspecto da revolução francesa o início da revolução francesa que perdura até hoje sobretudo sobretudo por causa do liberdade igualdade fraternidade em nome do igualitarismo que se promove hoje não há mais diferença entre pessoas igualdade sexo total igualdade entre religiosos igualdade de vestimentas etc isso está no livro revolução e contra revolução bem o caso do tempo nós ficamos aqui eu sei que está incompleto mas espero que as perguntas que são feitas completem um pouco as vacunas que eu acabo de deixar podemos passar a pergunta ah sim seu Rodrigo tinha algo de tinha algo de infestação diabólica né algum exercício algum comentário ou algo assim eles tinham alguma coisa de envolvimento com satanismo também eles que faziam essas coisas horríveis de matar pessoas daquela forma sim sim eles tinham uma doutrina satânica oculta não e que muitos dizem por exemplo que o rei Luiz XVI ele foi morto em sacrifício humano que não fez nada contra a revolução infelizmente ele ajudou a revolução ele foi uma fraqueza nós o veneramos porque ele morreu mártir mas a atitude dele durante a revolução francesa foi vergonhosa então dizem que esta ciência oculta por trás da revolução francesa promoveu a morte do rei como um sacrifício humano e assim de muitas outras pessoas também porque para o demônio é uma grande conquista que matem um nobre cortem a cabeça põem a cabeça dele na ponta de uma vara e passeiem com aquela vara cantando e dançando isso não é um ritual satânico a igreja manda respeitar o corpo de todos não só o católico mas de todos um católico que vê um morto num campo na rua onde for procura dar uma sepultura cristã agora espedaçar estraçalhar brincar tem muito de 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 satélico nisto uma outra pergunta que vem de Belo Horizonte como a revolução francesa afetou os seminários que vieram depois é porque a revolução francesa ela afetou tudo a a para combater o protestantismo a primeira revolução tivemos a gloriosa companhia de jesus santo inácio se levantou organizou a companhia de jesus de modo antiprotestante mandou seus emissários a todo mundo não só a todos os países da europa mandou são francisco xavier para a índia para a china antídoto aqueles povos antes que chegassem lá o protestantismo porque outras nações ingleses holandeses foram ao brasil vieram ao brasil os holandeses para fazer guerra aqui protestantes santo inácio fez isso graças a deus tivemos aqui os jesuítas o grande padre santo josé de anchieta padre nobre nobre vieram para cá quer dizer eles penetraram tudo a revolução francesa já não teve uma ordem religiosa para combatê-la eu creio que a primeira que aparece não é religiosa mas é civil mas modelada inteiramente segundo os conceitos religiosos é a sociedade tradição família propriedade fundada por doutor clima correio de livreira ele fez um combate a revolução francesa contínuo mostrando o senhor e ele diz que entre a revolução protestante e a revolução comunista a revolução francesa foi a mais bem preparada e a mais bem executada de todos de todas teve portanto um caráter de assistência diabólica muito grande ora os seminaristas eles vinham de uma sociedade já muito contaminada pela revolução francesa muito nós tivemos o que foi o movimento de tiradentes em 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 Minas Gerais foi o que eu aprendi eles foram estudar medicina odontologia bonplier na França e voltaram com as ideias da revolução francesa antimarca e e e e o seminário não existindo uma ordem religiosa que meticulosamente combatesse os males da revolução francesa os seminários foram penetrados por seminaristas que vão dizer que não eram perversos não vou dizer perversos não vou dizer que eles tinham uma intenção de fazer não mas tinham aquilo no sangue tinham aquilo na medula isto venceu isto sim hoje hoje eu diria que quase todos os seminários são assim apóiam a revolução francesa eles tinham uma pergunta aqui para ir a fazer se não me propõem deles infelizmente não deu para entender estava entrecortado a pergunta infelizmente não deu para entender ele vai escrever senhor ah tá bom porque a voz do nosso caro amigo ela subiu e apagava algumas vezes nós temos um exemplo da apetação da revolução francesa nos seminários no livro de doutor Plínio que este ano este mês junho completa 80 anos em defesa da ação católica ele escreve isso na na introdução do livro no prefácio do livro eu vou me ocupar desses problemas eu não sou eclesiástico mas é que a esfera eclesiástica está sendo invadida pelos princípios da revolução francesa liberdade igualdade fraternidade está no início do livro só por isso ele tomou posição 80 anos atrás como é o senhor? ele mandou um ódio o senhor Nelson acende salve o senhor Nelson salve Maria salve Maria prazer em ouvir o galicanismo que se proliferou na França pós idade média antes da revolução principalmente influenciado por grandes lumes de igreja como o o senhor entre outros o senhor poderia explicar um pouco os parâmetros sim pois não o galicanismo foi uma preparação para a revolução francesa o senhor conhece o novo termo que nós usamos muito no grupo de amegalice a França brilhando como brilhava sendo um modelo para todas as outras sociedades civilizadas se pôs na cabeça de que podia viver sozinha sendo ela a filha primogênita da igreja essa filha já tinha aprendido tudo e não precisava mais do papa ela podia ter ela não negava o papa ela não negava o papa achava o papa muito útil diria existir mas ela com a sabedoria que tinha com a atenção que tinha podia governar a igreja quer dizer por exemplo nomear bispo é o rei que ia nomear o bispo é o rei que sabe o papa está lá em Roma ele não sabe o que passa no fundo da da Bretanha numa pequena diocese ele não sabe o que passava em Saint Laurent onde faleceu o grande São Luís de Montfort então o papa estava mais habituado a dirigir os seminários a dirigir o papa não o rei estava mais categorizado para dirigir os seminários para dirigir o clero tomar disposições e não precisava tanto de Roma assim e Luís XIV era galicano essa ideia de que a França passava antes de tudo a França tinha um papel messiânico erro e exager esse papa messiânico nosso senhor Jesus Cristo deu apenas a santa igreja fundada por ele e a ninguém mais nem em outra instituição nem em outro país o galicanismo encontrou na vaidade de muitos muitos de se afirmar inteiramente francês e superior a todos os outros encontrou um terreno fértil e isto foi muito ruim isto foi muito mal porque a devoção ao papado segundo São João Bosco uma das três maiores devoções que nós temos que ter ao papado diminuiu na França e a gente vê diminuindo essa devoção ao papado eles caminhavam retrocediam em direção a Lutero que negou o papa também de modo que foi muito ruim essa medida a Lutero Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Estou rebelando o Irem com muito cuidado. Mas pode ir. A pergunta não. Ah, questione isso. Gostaria de perguntar ao senhor, senhor Nelson, em relação às instituições modernas, republicanas, se o senhor poderia explicar para nós as características, principalmente na questão de influência e de controle, não só de certa aristocracia, que ainda resta hoje em dia, mas da população. Olha, a única instituição que absolutamente não tende para a ditadura é a Santa Igreja. a paciência, o perdão, o ensino, mas que faz isso com o espírito sobrenatural. Se você ver, um professor na sala de aula, ele tem tendência à ditadura. Maldão. Talvez hoje, como a filosofia mudou e cada um deve desaparecer, são os alunos que falam, agora tem um comitê formado pelos alunos, talvez tenha mudado isso. Mas toda a autoridade... O que é que nós estamos vendo no Brasil atualmente? É um controle cada vez mais ditatorial. Porque o socialismo é ditatorial. Porque ele não tem nem a caridade, nem a paciência de explicar aos não-socialistas por que é que eles estariam errados. Não estão errados. Mas a Igreja sempre... Nunca um missionário. Quantos deles eram nobres e iam para a África? São Francisco Xavier. O que eles comiam? Como se vestiam? Fome. Perseguições. Mas sempre fazendo o bem. Veja os islamitas. Os islamitas, hoje, o islã praticamente domina a Europa, mas é pelo terror, pela espada, pelo apetado. Eles não são capazes de ter hospitais. Eles não têm. Orfanatos. Eles não têm. Casa para idosos. Eles não têm. Porque eles não amam. Nós amamos ao outro, ao nosso próximo, por amor de Deus. Fora do amor de Deus, cada um que está em frente de nós é uma hiena que quer me pegar e que quer me fazer mal. Agora, nós usamos... Na subida do calvário, não teve uma reclamação. Não teve para um que diz bandido. Eu te fiz um milagre e já aconteceu isso. E agora você me joga pedra. Quer dizer, a tendência da exposição do seu Frederico ontem, lá na sala do Reino Marinho, nós tendemos para uma ditadura. porque, acabando a regra superior de comportamento, que cada um que manda é ele próprio. Só existe o meu interesse. Não existe o interesse do outro. E isso é o caos e a anarquia. Assim que caiu o Império Romano, os romanos, no início, tiveram princípios. Mas depois perderam os princípios e só subsistiram, porque, depois de terem sacrificado os cristãos, o doutor Pino chamava a atenção entre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a liberdade que foi dada à igreja. No início, a igreja não tinha liberdade para se refugiar nas catacubas. Ela não podia rezar em público. Passaram-se 300 anos. Nesses 300 anos, houve mais ou menos 6 milhões de mártires. Nunca a igreja pregou a revolta. Ao contrário. São Paulo diz o militar tem que obedecer. O militar cristão deve obedecer ao seu chefe ainda que ele seja pagador. nunca fez um compluto para derrubar um rei, uma autoridade. Nunca. Sendo matarizado, sendo matarizado, sendo matarizado. E isso é uma belíssima característica da igreja. A igreja subsiste até hoje. Dois mil anos. Os outros que não têm esse fundamento no sangue... Ontem nós comemoramos com a festa do preciosíssimo sangue de inócio. O único fundamento da sociedade é o sacrifício. E isso é isso. Absolutamente não tem. Daí... Não se respeite a sua pergunta. Pode repetir, se quiser. Responde sim. Boa parte. Boa parte. Para entender essa questão, da quebra de hierarquia, mas levadas para as instituições mais modernas. Então, o senhor citou, por exemplo, os colegas, onde isso é muito frequente. Ah, sim. Na universidade, no exército, em toda parte. Não há obediência. Porque o egoísmo é tal, se a autoridade me manda fazer alguma coisa e eu não quero, eu me revolto contra a autoridade. fora a igreja. O que é a Revolução Francesa? Revolta contra a autoridade. O que é a Revolução Protestante? Revolta contra a autoridade. É a revolta, o princípio deles. Da igreja, não. É a submissão. Um nome que eles detestam, a Revolução Atestas, é alienação. Alienus, quer dizer, o outro, o alieno. o católico, ele se dá ao alheio, a um outro, que tem a verdadeira autoridade. Quem se torna franciscano, ou uma religiosa, ou uma moça, que quer ser vicentina, a ordem feminina, muito bonita, fundada por São Vicente e de Paula, na França. Ela não sabe, a superiora muda de ano para ano, mas ela tem que obedecer a aquela coisa. Às vezes, com sofrimento. Às vezes, a superiora não gosta dela, tem implicância, percebe ela. Santa Terezinha foi assim. Tem que aceitar. Esse é o fundamento de toda a sociedade. Esse é o fundamento. E a Revolução é o oposto. Jogar a autoridade no chão. Eu sou a autoridade. O que eles tiram para agradecer ao senhor? Ah, tá bom, então rezamos. Rezamos. A queixa, já está na hora do anjo? Está na hora do anjo. É verdade. Não é fato de filha do Espírito Santo também. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e que compartilhe entre seus amigos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também à missa que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então, dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é esse grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição deste vídeo. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos e eu estou certo que você gostará também deste conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima!